E aí, pessoal, tudo bem? Vocês que acompanham o canal do professor Marcos Torres, que sou eu, o Matemática Bisúes MT, hoje trago com vocês aqui questões para concurso. Certo? Então, aqui eu vou trazer com vocês aqui os bisúes, algumas dicas que vocês podem aplicar em prova de concurso. Então, temos aqui Matemática para Concurso, com o professor Marcos, eu, Marcos Torres, que vou ajudar vocês aí se estão muito bem nas provas de matemática. Beleza? Vamos lá para a primeira questão. Algumas pessoas pediram para postar algumas questões assim. Questões que envolvem raiz quadrada. Vamos lá. É, raiz quadrada... Cadê? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Para o meu filho. Raiz quadrada de 144. Todo mundo já sabe, certo? Nesse caso aqui, vamos trabalhar assim. Cancela o penúltimo, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de quanto aqui é 2? Raiz quadrada de 1, 1. Resposta, 12. Raiz quadrada de 169. Cancela o penúltimo, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 1, 1. 13. Certo? E assim por diante. Eu vou colocar um número maior aqui, ó. 1024. Cancela o penúltimo, raiz quadrada de 4, 2. 10 não tem raiz. Mas a raiz mais próxima ali, 10 é 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Então aqui, ó. 32. Aqui é o assunto da parte de raiz quadrada. Se você gostou, taca o dedo no likezinho aí que depois vai ter mais vídeo para vocês também, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vou para o próximo tópico. Equação do segundo grau. X ao quadrado, menos 5X, mais 6, igual a 0. Deixa eu trocar aqui. Geralmente, o avesso faz por forma de baixo, que é só que o concurso, né, a gente precisa de tempo. Então, o tempo para a gente é ouro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o último número. Dois números que multiplicado dá 6. Posso pegar 3 e 2. 3 vezes 2 é 6, não é isso? Pronto. E quanto é 3 mais 2? Não é 5, que está aqui? Então, aqui, ó, aqui é o X1, aqui é o X2. Vou dar mais um exemplo. X ao quadrado, menos 6X, mais 8, igual a 0. Vamos lá. Pega o último número. 8, 4 e 2. Quanto é 4 vezes 2, não é 8? Quanto é 4 mais 2, é 6? Então, aqui é X1, aqui é 1, X2. Beleza? Pronto. Aí, vou dar um exemplo assim, ó. Está aqui um exemplo exclusivo para vocês, tá? Então, vai trabalhar assim. É 2X ao quadrado, menos 10X, mais 12, igual a 0. Aqui, eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau, com A maior que 1, como vocês acabaram de falar aí, eu acho. O que você vai fazer? Se eu vou pegar, deixar o X ao quadrado aqui. Vou pegar o 10, que está aqui, 10X, deixa ele quietinho. E o 2 que está aqui na frente, você multiplica com o último lá de trás, que é 2 vezes 12, vai dar quanto? 24. Para que eu fiz isso? Para transformar ele com o A igual a 1. Só que aqui, ó, o A, ele é maior do que 1. O que eu vou fazer agora? Eu quero dois números que multiplicado dá 24 e que somado dá 10. Certo? Então, se eu pegar 6 e 4, 6 vezes 4 é 24. 6 mais 4 é 10. Então, não acabou ainda não. O que você fez? Você não multiplicou aqui por 2? Então, agora você vai dividir por 2. Dividindo 6 por 2, vai encontrar 3. Dividindo 4 por 2, vai encontrar 2. Então, aqui eu tenho X1 e aqui eu tenho X2. Acabou a questão. Certo? Só lembrar que quando multiplicar por 2, no final você vai ter que dividir por 2 o resultado para encontrar a resposta de cada um. Beleza? Essa dica aqui é muito boa aí para quem vai trabalhar com questões de equação de segundo grão. Se gostou aí, dá com o like aí, beleza? Frações, ó. 1 sobre 2 mais 2 terços. Acabou aquele negócio de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Só isso, ó. 2 vezes 3, 6. X da Xuxa, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Somando, 7 sobre 6. Acabou a questão. Outro exemplo. 2 quintos, menos 1 terço. Menos 1 terço. Multiplica, ó. 3 vezes 5, 15. E agora cruza. 3 vezes 2, 6. Menos 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, dá 1. 1 sobre 15. Certo? É só fazer isso. 3 multiplicações, ó. 1, 2, 3. E acabou a questão. Beleza? Mais outra. Agora eu tenho o seguinte, ó. Se eu pegar o número 99 e multiplicar ele por 40. O que eu vou estar fazendo? Vou fazer isso aqui, ó. 90 vezes 40. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. E dou-se um 0 para cá. Não é isso? Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Só isso. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Beleza. Então, isso aqui é a conta de multiplicação normal que você tem na questão. Beleza? Então, 99 vezes 40 é só pegar o 1, multiplicar pelo outro. Na multiplicação normal, lembrando que você pode multiplicar o 4 vezes 0. 4 vezes 96. No final, eu coloco o 0 para finalizar a questão. Só que nesse caso aqui, eu tenho 99. Certo? Aqui eu estou trabalhando com 99. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 99 e vou multiplicar ele por 40. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 96 com 3, 39. E coloco o 0. Então, aqui está beleza. Não é isso? Só que eu vou fazer assim. Quando eu multiplicar o número por 99, eu pego ele mesmo, 40, e coloco dois zeros. E subtraio dele mesmo, de 40. Pronto. Pego ele, coloco dois zeros e subtraio dele mesmo. 4 para chegar em 10, são 6. Vem 1 para cá. 1 para 10, são 9. Vem 1 para cá. 1 para 4, dá 3. E aqui acabou a questão. Vou botar mais um exemplo. 99 vezes 52. Quando eu tenho que multiplicar, você faz o quê? Pega o 52 e coloca dois zeros. E subtraio dele mesmo. Pronto. 2 para 10, vai dar 8. Vai 1 para cá. 6 para 10, dá 4. Vai 1 para cá. 1 para 2, vai dar 1. E aqui desce o 5. Aí você vai ver. Eu vou provar. 99 vezes 52. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 18 mais 1, 19. 5 mais 9, dá 45. 5, vai 4. 5 vezes 9, dá 45. 4, dá 49. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 14. Vai 1. 9, 10, 11. Vai 1 para cá. 51, 48. Então, eu perdi tempo fazendo multiplicação, podendo fazer só isso. Beleza? E para encerrar, mais uma questãozinha aqui, que envolve porcentagem. Olha. 20% de 30%. Toda vez que acontecer isso, a gente faz assim. A gente corta dois zeros e uma porcentagem. Um zero, dois zeros e uma porcentagem. O que sobrou? 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Porcento. Acabou a questão. Certo? Mais uma aqui, 30% de 50%. Corta um zero, dois zeros e uma porcentagem. Sobrou 3, 5, 15. 15%. 15%. Você fala, mas quando eu não tiver zero, se eu tiver 1,2%, não deixa eu fazer diferente. Vou colocar assim. 12% de 15%. Pronto. E é assim. O que eu faço? Eu não tenho um vírgula aí. Eu não tenho um zero. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar uma vírgula aqui. Eu vou colocar uma vírgula aqui. Vou andar uma casa, na verdade. Vou cortar uma porcentagem. Então, vai ficar 1,5 multiplicado por 1,2. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, dá 1. 0, 8, 1. Como tem duas casas, vai ser mais uma, duas, 1,8. Então, vai ser 1,8% a minha resposta. Certo? Você multiplicou esse com esse e repetiu a porcentagem. Certo? Bota a pausa no vídeo, que vocês vão ver bem direitinho as questões. Se você gostou, compartilha com os amigos de vocês. E se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos que serão lançados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.